Onde você observa, assim, onde as pessoas... Eu não gosto de falar essa palavra erram, porque tudo é bom, né? Se a gente erra, digamos assim, é parar algo melhor, porque a gente vai aprender com aquilo, né? Então, assim, onde seria ali a falta das pessoas ali? É, assim, tem dois lados, né? Dois lados. Quando a pessoa trabalha com o convencional, eu acho que, enfim, é a percepção dela, mas já é convencional errado, né? Porque a gente já vai trabalhar de formas que são totalmente contra os processos da natureza, né? Só da gente desmatar tudo, tacar fogo, colocar só uma cultura ali, já é um processo contra os processos da natureza. Então, eu acho que o primeiro princípio, se você for optar com o sistema convencional, eu acho que já está errando por conta disso. Agora, se você for trabalhar aí, você já entende, já sabe o que é plantar de forma orgânica, de forma agroecológica, né? Porque eu acho que o principal erro é não saber entender os processos realmente e não ter um planejamento antecipado, tá? Então, o principal erro é justamente esse erro na hora da execução, tá? De poder botar a carroça na frente dos cavalos. Eu acho que o erro mais frequente que acontece é isso. E seria o que isso? Seria o que? Seria a pessoa começar a plantar... Sem se organizar. Sem se organizar antes, sem se preparar, sem se planejar. Porque as pessoas, muito afoitas, né? Começa a ver a possibilidade, né? Por exemplo, de plantar, de produzir 15 vezes mais na mesma área. Ver a possibilidade da agrofloresta, de como a agrofloresta pode ser, tá? Todo esse consórcio e tudo mais que a gente pode estar trazendo isso, né? Eu também já passei muito por isso, né? Quando eu comecei na minha jornada aí, muita foi, querendo fazer, colocar a mão na massa, é importante fazer, né? Mas eu acho que, principalmente, quem for trabalhar com sistemas comerciais, tá? Para evitar o erro é justamente fazer esse planejamento de forma adequada, né? Entender a realidade do ambiente, entender como você pode estar otimizando as melhores características do seu solo, as melhores características da sua região, para que você possa trazer o consórcio. Otimizar, né? Exatamente. Otimizar consórcio, recurso, tempo, né? Água, né? Água. Então, eu vejo o principal erro das pessoas ao começarem não planejar. Principalmente quando é um sistema comercial, né? Principalmente quando o foco é produção comercial. Porque aí está em risco o seu investimento. Isso é um erro também que acontece muito, né? As pessoas quererem copiar os consórcios, confiar exatamente aquilo que foi feito no vizinho, né? Exatamente aquilo que foi feito. Cargão do vizinho é mais verde, né? É, exatamente. As pessoas olham e querem copiar exatamente como observou, como foi feito. E não dá certo. Não dá certo. Não dá, porque cada área é única, né? Então, fulaninho lá tem um solo X, eu tenho um solo Y. Então, vai ser diferente. A adubação vai ser diferente. O tipo de planta que eu vou plantar, ele vai ser diferente. O meu foco pode ser diferente do dele. Eu não quero, vamos supor, eu tenho um foco de hortaliça e ele tem um foco de frutífera. Então, vai ser diferente do console que a gente vai fazer, né? Então, realmente muda muita coisa. Exatamente. E muda, por exemplo, o plantio. Qual o ritmo que a gente vai estar trazendo no sistema, tá? Qual o ritmo, qual os impulsos, qual vai ser as duas, as fases mais propícias para poder a gente fazer enanço?